Rapaziada, caíme na voz novamente, estamos aqui juntamente com o Morty Morty, o que você tem a dizer pra galera que tá comentando que você é fruto, ficou aí no banheiro cadudo e não fez nada Não, mano, porque eu respeitei a família, mano, respeitei ela e eu não quis nada com ela E também, fala real, mano, você ficou com medo do WE, caralho? Não, eu também fiquei com medo do WE também Ah, entendi, entendeu, tá explicado E rapaziada, vocês pediam meta de 10 mil likes, já tá indo pra 7 mil esse vídeo anterior Se você não viu, acessa aí que tá no link na descrição E o que vai acontecer hoje, vi que vocês curtiram muito o vídeo, então hoje o vídeo vai ser outro Saiu na noite mesmo, o WE tá aqui presente E outra, ele vai tomar o mel Vai tomar o melzinho, vai? Vai tomar o melzinho, enquanto tudo entrar no quarto, eu vou trocar os dois no quarto, irmão Então, irmão, esquece, esquece Caraca, isso daí é o qual, irmão? Isso é um quilo? Morty Ixi Cara, irmão, deu um cavalice nele, parça Aí, parça, então Fazer até isso, né, mano? Já tá caindo o bagulho Você tem uma caixa lá, depois você me dá um pra mim? Já, porra Eu não É uma caixa, irmão Aí, velho, uma caixa, irmão Então, fazer até isso, eu vou posicionar a câmera aqui Quando ela chegar eu vou trancar, parça, esquece, mano Mano, vai dar ruim esse bagulho Dá uns pulos aí, você do WE Agora senta Agora senta Levanta e pula de novo Senta, mano Aí, otário Levanta Iiiiiiixi Eles, meu amor, já ficou como você entera aí Rapaziada, então é isso, Morty, vai lá chamar a Duda aí, mano Se quem quer entrar, parça, a gente vai trancar aqui Vai ficar você e ela E, parça, o Melo já tá fazendo defeito não, né, pai? Não, cara, cara Vai lá, vai lá chamar lá rápido, parça Olha, irmão, qualquer coisa, se ela tiver com barco, olha a gente tal aqui Aqui é louco, irmão, vai saber, né, irmão Que tá usando a você, irmão Rapaziada, aí, se esse cara chega a levar pra esse vídeo, hein, mano Uma hora depois Tô taxado, irmão Olha aí, cara Vai lá, olha, olha Que que foi isso? E aí, Tudinho, é suave? Sua alegria? De boa? Como que tá as coisas? A gente tá trocando um papo pra que mil graus, mano Meu parceiro De quem? A gente vai tá falando sobre mulheres Não, sobre o jogo, mano Sobre o jogo, mano Que jogo? O jogo do Corinthians, o próximo jogo, a gente vai dar aposta É tão legal do jogo Mas é apostar agora por esse jogo É legal do jogo Valeu o dinheiro, tudo que é com muito dinheiro, tá ligado? Você vai mentir pra mim na cara, né? Calma aí, calma aí, vai ter essa ligação, ó Que importante Ô, Márcio, calma aí Você vai cair? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Pra caixa Ok Você tá aqui, amor? Hum? Pera aí Quê que é? O que que você quer ver? Pera aí Pera aí Por que? Eu não Pera aí É Céu, santo Pera aqui Não, você dá Tom Que você tá lhe prendendo Que você tá fazendo? Para de fazer moinho Não O que é que você viu O que é que foi O que é que você quer O que é que você quer Não Para, bebida O que é que você quer O que é que eu quero Só eu Ele acabou de me dar um melzinho Ele acabou o que Ele ficou fazendo minhas coisas Não sei Não Estou vazio Está nadando O que é que você tem Pois é, amigo Que essa coisa tem você Por quê? Por quê? Por quê? Ah, poxa, cadu na dama Cala no quarto do carinho Para Tem que pegar a boca pra ele Vai, o que tem agora que você me respeita Eu não, eu respeito Olha, gente, eu acho O que que tem Você tá muito agraçado Tomou Não Que isso, vai O que que você tomou Por que que você tomou isso Por que Por que que você Como é que você tá Tomou pra frente Tá muito engraçado Acho que eu te dar Meiozinho todo dia Como é que você tá Você também tá me vendo Só a frente Parabéns Parabéns Eu tô mais de 10 aqui Mas o quarto não cai Tem o meu, pra que que vai ficar aqui Não, não, não Não, como é que você tá Isso não é óbvio Isso aqui Ó, tem 10 aqui Vamos lá Parabéns Vamos lá Para o seu quarto Vamos Por favor Não Que que é isso Vamos lá 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 O que 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 ele te deu Nossa Nossa, nós tá frangado Que mentira Tá frangado, Tchu Tá, não KM Nossa Tá bem Não tem cruz Isso aqui KM Deixa eu apagar então Deixa aí Não Não KM KM O que que você tem O que você vai tomar isso O que você vai tomar O que você vai tomar O que você vai tomar Você queria Mãe, eu acho que vai ficar igual o cego O que você tá Eu tô tarando Nem veneno Ó, calma Não, não Deixa eu tirar a blusa Não Tá, não Tá, não Se eu te filmo, só pô, né Que isso, Dabri Que fogo que isso que você tá Não Não Há, mas ia tirar Digo, é melhor Não, 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 não Não, não, não Não, não Tá, tá, tá assustando Você, sério Sério Tô, tá, tá Assustado Você tá muito calado, você não vai descer aí embaixo assim, senão eu vou trancar o cibido. O que você foi tomando isso, oito anos da noite, para de rir, o que você foi tomando isso, oito anos da noite, cheio de mulher dentro da casa, hein, por que? Eu tô rindo pra você, sua palhaça agora. Eu tô rindo pra você. Não, isso é hora, isso é um que você tomou o trem? O que você deixou? Não, 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 o que aconteceu aqui, meu? O que aconteceu, irmão? Por que você não tomou melzinho? Para dos outros, que é uma noite, Zé, sai. Quem vai ser que tomou melzinho? Não, porque quem vai dormir com você é ele. Oi, Rosário, por que você tá dando melzinho com o menino? Por que? Porque ele dorme com você, então ele tem que estar preparado, né, irmão? A hora pra... Mas ele dorme com quem? Mas ele dorme com quem? Não quero saber. Mano, aproveita como é que tá ativo no mel e vai embora, leva embora, vai lá, parça, leva ela. Não, mano. Não. Leva ela. Então, irmão, quer saber? Não quer? Então vai lá, desce lá pra baixo porque ela não vai atrair você. Tá. Vai, irmão. Ixi. Vai lá, parça. Meti o pé, mano. Ela vai se... Ela não vai atrair você, não? Oxe, eu não sei. Então você é obediente, né? Vou ficar suave, gente. Ah, caralho. A Duda que manda então a relação, então? Não, cara, eu vou ficar suave. É? Será? Será? Fala, Babel. Abra, eu ou você fala, irmão? Ah, suca, suca. Eu e você. Não, eu falo. Então fala. Ah, é trollagem, hein? Ah, é trollagem, hein? Ah, é trollagem. Mas você vai querer tomar o mel, não é trollagem, não? Por isso que é isso. Vai jogar trollagem. Pra que que você tomou melzinho? Vai pra gravar trollagem. Vai gravar trollagem. Vai gravar trollagem. Vai gravar trollagem. Por isso que eu tenho esse gameplay, né? Entendeu? Foi trollagem. Por que Duda, ele não é desse jeito, não? Calma, por que ele não é desse jeito, não? Eu acho que não. Ele é mais tranquilo? Lógico. Olha como é que ele tá tirando a camisa. Nossa. Agora eu droguei dentro do quadro, senão vai sair. Tá bom, vai pra ele embora então. Eu acho que não. Isso mesmo, mostra você que manda. Leve ele embora. Vai lá, pega na mão dele. Vai, Duda, vai embora. Vai. Vai. Você já pega, vai embora. Vai. Vai. Isso mesmo. Falou, Duda, aproveita. Tá bom, aproveita aí, irmão. Irmão, faz proveito aí, pai. Que agora é lá. Calou. Calou. Calou, tranquilo. Tranquilo lá, Duda. Pode, que eu não deixo nunca e saiba fora. Falou, falou. Vamos aproveitar pra vocês. Rapaziada, isso mesmo, o vídeo esquece. Já era, tropa. Olha lá, tropa. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Eita. Agora tem, né, rapaziada. Aê, tropa. Deixa muito like que é nóis. Tamo junto. Tratado. Tchau. Obrigado.